E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um voo como muitos. Vamos com um destino a uma plataforma que tem ali naquela montanha. Vou tentar chegar lá, vamos a ver. Já dá para chegar neste mês. Estou a voar com o Phantom 3 Pro. O aplicativo Litchi. A caixa VR. Ou VR Box. O smartphone é o Samsung Galaxy S9 Plus. E o aplicativo Litchi. Ao fim de duas ou três tentativas ele funcionou. É meio complicado mas tive sorte de aparecer a tela para usar aqui nos óculos. Nem sempre aparece. Fico afirmizado, olha lá que é. Sem ser problema é mesmo dele. Está muito bem. Estão a ver que pode sair de aproximadamente um programa de chão. Estão um bocadinho longe. Vamos tentar vir aqui. Vou vir mais cá por cima. Porque tem aqui muitos fios também. E eu não conheço bem essa área. Aquela serra lá em cima é chamada Serra de Cumbos. Tem ali banhetas eólicas. Apesar de encarçar-se a mesma luz ou ainda mais. Este sistema era para consumir menos luz ou gastar menos luz totalmente. Mas... Porque a nossa ilha tem toda a volta. Hélix dessas. A luz de tapas negras. É ele que tem. Penso que aquilo está lá em cima. É que é o destino. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver a condensação. Vamos ver. Apresenta a metadeira. Para fazer um ultratação. Um carro passar a frente das antenas. A imagem fica lá o que se corre. Já vê-ste? Prontos ação. Agora com a ruvação de mais ou menos 100 km de altura. Estão duramente afinidos. Aqui são a Serra Alta e eu não sei a altura da máxima dela. Agora vou colocar aqui uma zona que tenho aqui no topo da serra que, por falta de turismo, Coloca a segunda vez a serra passagem para cá, ponto de tu curra. Vou dar aqui mais uma ruvação. Mais, melhor. Mais, melhor. E vai cair. É a linha da Alcâta, portanto, a gente vai estar aqui para pegar. A gente vai voltar aqui em baixo. E vai voltar agora um monte de sacas aqui. A cova. Aí está mais para lá. Está mais para ali. Já estou a ver. Já estou a ver. Vem para quem? Vem para mim, não? Não tem água aqui para voar, não é só? Poxa! Prontas! E aí? É a mafe sem vacas aqui a passar aqui. E aí, que criança! É a mafe sem vacas! Olha, estou preparado! Não! Eu estou preparado aqui, pá! E aí? Estou a chegar aqui ao destino. Estou a 2.400 quilômetros. A metro. Ou seja, a 2 quilômetros e meio, praticamente. Ah! Estou a dar uma conversão agora aqui. Está tudo em receio. Estou a seguir as vacas bugadas. Estou a dar uma volta à plataforma. Ah! Me deixaram umas coisas às outras. E aí? É aquele que volta. Estou a falar nada. Estou a falar aqui a dizer adeus. Está fluido. Está a pegar o meu celular. A dizer adeus. Um pouco de balão que tenho aqui. Não dá para dar bem. Espera aí. Igual é só atrás de frente. Olha! É uma gaja e igual é só atrás de frente. É um pouco de balinha. Ok, pessoal. Estou a hora de regresso aqui. Estou a hora de regresso aqui. Estou a imagem de volta. Vou voltar aqui de regresso. A uma ponta da descolagem. O destino era esse. Vou chegar ali. Estou com 73% de bateria. Estou a arraxadorzinha. Ao drone. Está muito volto. Havia até trazido a... Acho que me lembro aqui. Acho que se volta aqui das antenas. Há igual as coisas amarelas? Lá é tudo. Estou a distância comprida. Estou em combate aqui. Os camas estão taquecando. Hály espaços que estão passando ali para cada ok 겁니다. Sim, porque 2019 acabaram. Mais os camas estão assistindo. Essa ilha é tão apagada, é muito linda Tem um ponto aqui em frente Já fica mais claro Tem um ponto de bateria Aqui é o cenário do Santos Rom A gente tem que contactar a cara que a gente está Uma altura de 5 metros para acelerar a mente A gente tem que ficar de alta tensão Os palcos são mais altos, são mais altos, são mais altos, são mais altos Tem um ponto de bateria Muita condição, não tem, mas eu Qualquer outro Acresce que está animado o trono Em um ponto de bateria A gente tem... A gente tem que ficar um do tipo de bateria A gente tem que ficar de affair De certa maneira, vamos fazer o trono Vamos lá, vamos lá. o 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